Não tem jeito, se você quer ter um score alto, é necessário se mostrar confiável para o mercado. Dependendo dos seus hábitos, o seu score pode variar de 0 a 1000. E quanto maior a sua pontuação, mais o mercado confia que você vai pagar as suas dívidas em dia. Se você quer ter um score alto, você tem que abrir mão desses 5 hábitos que eu vou te mostrar depois da vinheta. Se tem uma coisa que atrapalha o seu score, é o atraso nos pagamentos. Pode parecer bobagem, mas atrasar o pagamento pode ser interpretado como inadimplência, já que houve esse atraso de pagamento. Por isso é importante manter as suas contas em dia. Não comprar a prazo também pode atrapalhar o seu score. Muita gente, por medo de endividamento, prefere comprar sempre à vista. Mas isso é um pouquinho problemático, porque não comprando a prazo, você não consegue criar um histórico financeiro de pagamentos. A pontuação do score representa a sua reputação como um bom comprador. E reputação não é algo que você cria da noite para o dia. Por isso é necessário ter paciência. Sempre que possível, faça suas compras a prazo e pague-as em dia. E uma outra dica é ter contas no seu nome, como conta de água, de luz, de telefone. Outra coisa que é ruim para o seu CPF e vai impactar negativamente no seu score, são muitas negativas. Eu explico. Ficar pedindo cartão, crédito ao mercado e tendo negativas vai fazer o seu score cair. Por isso, se você fizer uma solicitação e não for aprovado, espera um pouco, analisa se você precisa aumentar o seu score e tenha paciência para fazer uma nova solicitação. Divergência de dados também vai derrubar o seu score. Por isso é importante você manter as suas informações pessoais atualizadas e corretas. informações como seu nome, nome dos pais, endereço, telefone e renda. Porque o banco ao qual você vai pedir crédito, ele vai cruzar informações e ele vai pegar essas divergências. Por isso é importante o seu cadastro, por exemplo, no SCPC Boa Vista e Serasa, estarem atualizados e corretos. Não ter experiência bancária com conta, com cartão de crédito ou de débito também é negativo e pode derrubar o seu score. Por isso, quanto mais movimentação positiva financeira tiver, melhor será. Bom, gente, esses são os 5 hábitos que mais podem atrapalhar a sua pontuação de score. Eu espero que a partir de agora, com essas informações, vocês consigam evitar esses hábitos e, por consequência, ter uma boa pontuação de score. Se ainda ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente vai continuar descomplicando para vocês. Tchau, tchau.